E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa anezinha maravilhosa de Space Haven Se vocês e senhores gostam desse server, deixe seu like, isso é muito importante Não esqueça também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos Suriu demais mesmo aqui no canal, viu galerinha? Feedback é extremamente importante nessa beluga voadora aqui, né cara? Que é a nossa nave Depois eu posso fazer uns degrauzinhos de casco, quando eu tiver mais tranquilo de recurso e tal Fazer uma pulida Mas uma coisa que ela não está é torta Eu vi gente falando que ela está torta, não está não Aqui está 11 de largura Do lado de cá é 11 também Aqui também tem 20 por 20, tá vendo? É moleque, aqui está tudo na régua, mano Passar um paquímetro nessa nave inteira, tá? Mas enfim, ela vai sofrer muitas mudanças É difícil, porque uma nave é muito difícil você pensar numa nave sendo construída em prestação, né? Com o tempo Uma nave é uma nave, né véi? Tipo, nave, você constrói ele todo e você lança Aqui não, aqui no jogo você tem que construir uma nave aos poucos, né? Uma coisa que vocês falaram É que aparentemente existe como você pegar a nave abandonada e botar ela para você Mas primeiro, galera, essas naves dos NPCs não são tão boas quanto a nossa Elas não são tão completas, elas não tem botânica, elas não tem nada, não tem cozinha, tem nada, tá? A única coisa que eles têm aqui, eles tinham o quartinho e o contor de operação Mas não muito mais coisa que isso, tá? Isso é um ponto Segundo, que aparentemente não tem como pegar elas mesmo Vai pra frente vai precisar as naves pra pegar mesmo, tá ligado? Pra gente anexar, né? E aí sim vai ser interessante Outra coisa, aparentemente se eu tiver uma segunda nave Uma segunda hangar, né? Na verdade, um segundo desse esquema aqui de ônibus espacial Eu consigo pegar essa navezinha dos caras, tá? Então eu vou dar uma olhada nisso agora, ok? Eu não tô ligado se, tipo assim, eu tenho que fazer a nave Ou se eu construo o hangar e, tipo, o hangar já meio que vem com a nave Então eu vou dar uma olhada nisso agora Tá aqui, galera, ó Área de hangar e tem a área de ônibus espacial Que é ainda mais cara Que é a que a gente precisa, inclusive, pra pegar o bicho lá Mas não dá, mano, é muito caro, tá ligado? Eu não tenho nada daquilo ali Eu até provavelmente vou conseguir pegar aquelas pagaças Depois que eu fazer aqui todo o esquema da sucata Mas não rola, né, galera? Eu vou ficar aqui e tal E hoje a gente vai sair desse sistema, né? A gente já não tem mais nada pra pegar aqui das naves Não existe nada nesse sistema Literalmente nada Uma coisa que eu tenho que aligir também com as hastes de energia Eu vou dar uma focada muito grande na reciclagem, né? Pra gente conseguir fazer o mais rápido possível toda essa parada Inclusive, na verdade, eu tenho que colocar tudo em modo contínuo aqui Eu vou primeiro colocar o infrabloco Depois eu vou colocar restos de energia Resíduos tecnológicos Bagulho de entulho macio E depois resto de casca Eu vou deixar essa ordem aí pra gente refinar os recursos, né? E, enfim, galera A gente vai... Bem, como é que eu tô de comida, mano? Boa pergunta, né? Eu acho que seria interessante a gente dar uma olhada nisso Cara, eu tô até... Acho que eu tô até bem, né? Tipo, não tá lá aquela coisa maravilhosa Mas eu tenho duas plantações aqui Duas camas de plantação aqui produzindo constantemente E outra coisa também que vocês vão falar nos comentários Isso é uma coisa interessantíssima É que, na verdade, isso aqui não é coisa que eu estou utilizando Pra manter o filtro de ar funcionando Eu vi errado Isso aqui é coisa que o filtro de ar produz E eu não sabia Vocês acreditam nisso? Então ele produz aqui carbono E produz produto químico bruto Dos gases que estão no ar que ele filtra Muito louco, tá? Mas ainda assim é melhor deixar uma área separada mesmo aqui Para as máquinas, tá? Isso aí vai manter Agora, em relação a essa bagulha aqui, né? Galera, tipo do casco e tal O que que acontece? Primeiro que a gente viu que não tem como botar uma fresta Pra tirar esses gases pra fora, né? Isso já começa meio sad Segundo, que... Mano, se eu colocar pra destruir o casco, galera Ele não vai abrir o casco, tá? Ele não vai despressurizar Isso não vai acontecer Porque quando você bota pra remover o casco O jogo ele remove e já bota uma parede em volta, tá? Porque senão toda reforma que você ia fazer na sua nave Ia despressurizar Por exemplo, esse canto aqui, ó Desse corredor Eu várias vezes, tá? Várias vezes Eu desmontei ele aqui Pra pegar ponto de casco Pra fazer outras coisas Tipo ir pro motor aqui E... Cara É... Simplesmente Não... Tipo, não despressurizou nada Nada Nada, nada, nada Diga-se de passagem, galera Eu tenho que construir outro hipermotor, tá? Pra gente manter aqui Dobrar aqui a quantidade de peso Que a gente consegue carregar Isso é um esquema extremamente importante, cara Eu preciso de fazer isso o mais rápido possível Acho que ele fica na parte de sistemas, né? Exatamente E o hipermotor vai me custar aqui bastante, ó 4 pontos de casca de boa Infra-block até suave Tecno-block também é suave, vou falar a verdade Não é tão complicado E eu vou colocar ele justamente aqui, ó Do ladinho aqui do outro hipermotor que eu tenho Aí eu vou fazer essa área aqui Como se fosse uma área de hangar Onde eu vou botar essa câmara de hangar aqui Esse negócio... As naves, né? O bagulho de hangar aqui Mais ou menos mais pro meio aqui Assim, eu movo ele E... Enfim, né? Os outros bagulhos aqui, né? De área de hangar Eu acho que eu posso deixar aqui mesmo Na verdade tem O... A área de... De ônibus espacial E o hangar O hangar é os drones de mineração E o de ônibus espacial Onde fica essa navezinha, né? Mas... Enfim Eu acho que a gente já pode vazar daqui, cara Eu tô meio pesado Mas eu não tenho como Fazer muita coisa em relação a isso, né? Então bora lá Bora lá Bora vazar daqui Já não tem mais nada pra fazer aqui De fato É... A gente pode vir pra esse asteroide Onde tem uma nave Inclusive uma nave abandonada Ou a gente pode vir pra cá Onde eu nem... É um campo de asteroides Eu imagino que tem bastante recurso bruto aqui, tá? Mas não deve ter, por exemplo, comida, né? Ou coisas do tipo Que você encontra, por exemplo, numa nave abandonada Tipo que tá aqui, né? Então aqui, ó Já começa a ficar essas bifurcadas, né, mano? Tá ok A gente vai pro outro lado mesmo, tá? Acho que é a melhor opção Vamos preparar aqui, então Tá? Pra viagem hiper especial Muito boeno Por favor, vamos... Vamos preparar, ó Muito bom E vamos lá Vamos viajar, meus queridos Vamos viajar novamente É a segunda vez que eu vou viajar nessa série, né? É... Vamos vir pra cá, ó Muito bom Acho que aqui tá bem nice Vem, meu filho Vem Isso, maravilhoso Estamos aqui Olha O próximo sistema aqui Que é um campo de esteroide Tá falando que tem carvão E tem esse bagulho aqui Que eu nunca peguei, inclusive Que é aquele cristal de energia É um bagulho assim Isso aqui Cara, tem uns itens Mano, esse jogo tem mais itens do que eu imaginava Vou falar a verdade pra vocês, mano Vou falar bem a verdade pra vocês Tá ok, meu filho Para aí, vai Aqui tá ótimo Tá, agora Eu acho que quando você tá assim Ele meio que tá carregando Ah, lá, ó A nave A nave é abandonada Eu vou deixar a minha nave, tá? Perto dessa nave abandonada mesmo Mano, minha nave é grande, né? Mano, se for comparar com as outras naves É bem grande, na verdade Minha biluga aqui, né? E... Enfim A minha bem grande biluga é foda Deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui, mano Comercializar E aí, véi O que você tem pra nós? Mano, eu tenho armas Muitas armas, tá? Eu tenho... Mano, nossa Ele vende comida, mas muito caro Muito caro mesmo Olha, ele vende infrabloco Num precinho muito legal, véi Vou falar a verdade pra vocês, hein? Ele vende asses de energia Num precinho muito legal Pô, vou comprar asses de energia Porque se cabar... Mano, se cabar asses de energia, galera É indie game, tá? Só pra dizer pra vocês É tipo, fim de jogo Ok? Então, eu vou Tá? Eu vou vender umas escopetas E vou comprar aqui uns infrabloco Tá ligado? Acho que eu vou comprar uns infrabloco aqui Vou comprar também Uns blocos macios Mano, macios até que não preciso não Vou comprar mais infrabloco Infrabloco eu preciso muito, tá? Muito mesmo Porque a gente usa pra tentar É fazer o... Mano, eu vou... Eu vou entregar... Agora eu vou entregar a pistolinha Cara, eu acho que saquear esses piratas Vai ser a melhor forma de... É tipo, o pirata Ele saqueia a gente Mas a gente vai saquear eles Pra ganhar dinheiro, né, mano? Porque olha o valor dessas armas Tá ligado? É muito caro, mano Muito caro Eu não vou usar esse tanto de armas, né? Mas enfim Aí, ó Já vou ganhar 8 infrabloco Infrabloco eu uso pra tudo, né? Basicamente todo móvel Ou construção interna eu uso, mano Perfeito Perfeito, ó Um belo comércio a gente fez, mano Eu acho Eu acho Agora, o bloco de casco Eu produzo, tá ligado? A gente tem bastante chapa de aço aqui, ó A gente consegue produzir ele Com uma certa facilidade Pra falar a verdade Inclusive, na real Eu já vou fazer aqui já, ó Eu vou fazer modo contínuo, não, né? Se o número de blocos de casco For menor que 10 A gente bota pra produzir mais Tá ligado? Vou deixar uma condicional ali Agora Placa de aço também Se o número de placas de aço For menor que 10 A gente produz mais placa de aço É bom deixar esses condicionais Porque aí a economia dentro da nave, né? Vamos dizer sim, né? As cadeias de produção ficam automáticas A coisa fica de boa Mas enfim, galera Eu vou Vou dar uma esperada agora Só pra galera Descarregar aqui As paradas que estão Travando aqui O bagulho de câmara de ar aqui Por exemplo, tá? E aí a gente já vai Já vai explorar essa nave Ok, eu quero ver o que tem ali dentro e tal É bom Toda vez que a gente chega num sistema Acho que é bom já explorar As naves abandonadas E já começar aos poucos A pegar recursos Porque demora, né? Opa! Olha só que maravilha, queridos Temos aqui Tecnobloco O que mais tá me faltando Cara Disparado, tá? Tecnobloco Tá faltando demais aqui pra gente E galera Eu vou entregar uma escupeta Aqui pra eles Pelo menos, tá? E mano Eu vou entregar aqui Umas três pistolinhas Pelo menos também Cara Eu tenho que dar um jeito De comprar muito Tecnobloco Mano Quando eu digo Tecnobloco É um negócio que a gente tá precisando É tipo assim É questão de praticamente Vida ou morte Como a gente tem uma rifle de assalto Sobrando Eu vou vender Vou passar minha outra escupeta também Tá? E eu acho que eu vou passar Até minha outra pistolinha também Mano A gente tem muita arma aqui Eu vou falar a verdade pra vocês Agora Recurso mesmo, cara Eu acho que eu não vou vender não Qualquer Esse soro Suplemento médico Essas paradas Tem cara de que eu Se eu vender Eu vou me arrepender Tá ligado? Eu vou me arrepender Eles não vendem Infertilizante Infertilizante Se eu achar alguém vendendo Eu já vou começar a comprar Tá? Senão vai começar a faltar E a coisa vai ficar Meio ruim pro nosso lado Bem Com esse tanto aí Que eu consegui passar Tá? Eu consigo comprar aqui Cerca de Quatro Tecnoblocos Nossa É muito pouco Né mano Bem Dá pra pegar Bloco de casco E passar Bloco de casco E pegar Eles tão pagando bem No bloco de casco Duzentos e trinta e quatro No bloco de casco É uma É uma grana legal Tá? É uma grana legal Bem Vou tentar pegar mais aqui Então Tá? Vou tentar pegar aqui Sete Tecnoblocos Ou Oito Tecnoblocos Bem Se eu fizer um esforcinho aqui Eu consigo pegar mais um Tecnobloco Hein mano Consigo 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 Me deu uma chapa de aço Perfeito Perfeito Tá aí ó Foi Mano Exatamente Mano Deu o valor exato Não sobrou Ah não Mentira Eu vou ter que inteirar 26 créditos aqui Pra pegar Quase deu o valor Perfeito Oito Tecnobloco Isso aí já me ajuda Demais galera Demais 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 Isso vai me dar pra caramba E a gente já consegue Inclusive continuar o tutorial do jogo Que até hoje a gente nunca terminou Tá? Porque o tutorial do jogo Agora envolve a gente fazer A A parada lá E cadê a nave Inclusive que chegou aqui Ah tá aqui Eles tão carregando lá O bagulho Eu acho que deve estar carregando Eu tenho que fazer o painel de operações Pra conversar com os caras via rádio Eu não fiz isso até agora Cara E Eu não tenho Tecnobloco pra fazer Agora eu tenho Só tem que chegar a nave do Zucandango Cadê? Manda a nave É incrível como todas as navezinhas São uma plotinha Só a minha que parece uma biluguinha mesmo Ah e vocês podem ver que a temperatura aqui dentro Já aumentou Já tá 5 graus Antes aqui tava congelado Já não tava mais Inclusive já tá produzindo Já gases nocivos Não mentira Gás nocivos não tá não CO2 tem um bocado Inclusive a concentração de CO2 fora aqui Galera na área de convívio Tá mais ou menos em torno de 20 Eu não sei se isso é bom Se isso é ruim Mas enfim O oxigênio tá de boa Ainda Né E eu ainda não sei o que eu vou fazer com esse gás aqui Vou falar a verdade pra vocês Eu queria despressurizar essa porra Eu consigo construir Tá ligado? Uma câmara de ar aqui E despressurizar Porque se você clicar aqui Você consegue Fazer a despressurização aqui Ó Onde tá a minha face Aqui ó Tá vendo? Permitir reposição Comércio E fresta aberta É esse ponto aí Que é o negócio Né Então eu consigo Mas Ah mano Eu preciso de bloco Né É mó rolê Mas dá Eu acho que vai ser a opção Porque não dá Mano Ou eu filtro esse ar Não filtro esse ar Galera Bem Aqui dentro basicamente Só tem um pouco de CO2 Nem é tanto CO2 Tem menos CO2 aqui dentro Do que do lado de fora E tem muito gás nocivo É só o gás nocivo e fumaça Que eu tenho que Que tem que filtrar Ah Vão filtrar Bom que a gente quer recurso Não tô precisando desse espaço agora Né Bom que a gente pega o recurso Move pra lá Não tô precisando desse fio de ar aqui fora mesmo Depois que a coisa Se aqui começar a ter gás nocivo Alguma coisa do tipo A gente manda pra fora de novo Tá Safe moleque Cadê o cara Até agora não mandou a nave E ok galera Depois de muito tempo Tempo Muito tempo Eu posso voltar aqui As prioridades de logística Pro normal Tá Na verdade eu vou deixar assim E um focado totalmente Na logística Que é o Thalel Por quê? Porque mano Querendo ou não A gente teve que fazer Uma mudança drástica Aqui no sistema logístico Que a gente passou Todos os recursos De matéria-prima E construção Pra esse depósito Porque aqui fica perto Das indústrias Né Então já fica mais fácil O cara precisa refinar Já vem aqui e pega sucato E é muita sucato Que a gente tinha Muita coisa Demorou uns 3 dias Mas não faltou comida Nem nada do tipo A gente ainda tá bem Tem comida pra caramba A gente tá conseguindo Produzir com as duas camas De cultivo Suave A gente tá bem sustentável Desde que a gente Não falte com água E não falte com fertilizante Em relação a água Inclusive Já seria legal Eu botar aqui Uma condição Que se a água Tiver menor que Sei lá 15 Tá ligado A gente já começa A produzir água do gelo Que a gente tem também Né Disponível Já seria bem interessante Isso E também chegou Tecnoblock Inclusive eles já estão Construindo aqui Minha segunda refinaria E estão botando ali Agora o Prodificador de gás Eles não fizeram isso antes Porque eles estavam Focados totalmente Na logística Que eu botei prioridade Pra eles Tá Então agora vamos ver Como é que vai ser Esse filtro aí De gás nocivo Mano Que isso Já filtrou tudo Caramba Já filtrou tudo Tipo Fácil assim Tá limpo Só isso Sério Eu acabei de colocar O trem aqui Tipo Eu pensei que ia demorar Pra caramba Velho Ah Então beleza Beleza né Que eu ganhei 0,1 Produto químico bruto Ah beleza então né Galerinha Vou botar aqui de novo O purificador de gás Pra cá Vou desmontar aqui Esse bagulho de trás Espaciais Que eu não preciso dele agora E também já vou desmontar Aqui todas essas paredes Tá Eu não preciso delas Não preciso delas Inclusive eu não preciso também Desse painel de energia Que tá aqui mano Que esse painel de energia Que ele alimentava As indústrias Que estavam aqui dentro E eu não tenho mais Indústrias aqui dentro Então né Posso literalmente Destruir essa bodega Tudo Aí já libera espaço Aqui pra gente fazer Qualquer outra coisa Depois A nave que me vendeu Os tecnoblocos Já foi embora Já deixa livre Isso aqui mano Depois eu faço Qualquer outra coisa aqui Muito bom cara Muito bom mesmo Eu tô pensando em fazer Um negócio de escudo Inclusive pra minha nave Seria bem interessante É Tá Tem um painel Tem um painel de energia Aqui galera Inclusive eu tenho que Botar ele em alta prioridade Porque a gente vai Construir agora O nosso painel De operações Tá Pra começar a conversar Com a galera de fora E tal E ele vai ficar Aonde aqui ó Do ladinho aqui Do painel de navegação Certo Depois Mais pra frente Eu vou expandir Isso aqui pra frente Essa ponta aqui Da 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 nossa nave Inclusive eu devo fazer Até um biquinho Assim Tá Um esquema de casco Um pouco mais bicudo Onde na pontinha Desse bico Vai ficar o painel De navegação E aí nas laterais Assim A gente vai fazendo Os outros painéis De escudo De arma De De operações E aí o de navegação Vai ficar lá na ponta Vai ficar legal O que tá na minha cabeça Mas eu preciso de muito bloco Eu preciso de muito tempo Tá ligado A gente não tá com tanto tempo Assim Não tá tão tranquilo Assim pra fazer um negócio Bonitinho Eu só quero um negócio Funcional no momento Já tá bonitinho demais Falar a verdade Falar bem a verdade Em relação ao segundo Ao segundo Motor O segundo Ipermotor Cara Eu acho que a gente Já pode começar A construir ele Vou falar a verdade Então Deixa eu dar uma olhada Aqui Nas instalações Não Eu sempre esqueço Onde tá as paradas Incrível Não é energia Não Não é energia Não é isso É sistemas Já dá pra gente Construir ele Na verdade É dois tecnoblocos Dois infrablocos E quatro blocos de casco A gente tem tudo isso Tranquilo Na verdade Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou mudar esse Esse meu negócio aqui Esse meu armazém Que a gente tem Cara Eu poderia fazer o seguinte Eu poderia construir Alguns armazéns Pequenos Tá ligado Poderia construir Poderia construir um armazém Aqui Ou poderia construir Um outro armazém Aqui dentro Aqui Por exemplo Pra botar fertilizante E água Tá ligado Aí fertilizante E água Ficaria dentro Da botânica Porque é onde a galera De fato precisa Da água Aqui Pra Regar aqui As plantinhas E o fertilizante Pra plantar Pô Eu acho que eu vou fazer Algo desse tipo Aí mano Porque o motor Tem que ficar aqui No final das contas Né cara Vou dar uma olhada Depois que eu construí Ali o painel de operações O cara vira e fala Prepare-se para a viagem Interestelar Bem Pra falar a verdade A viagem interestelar Eu realmente ainda não fiz Eu fiz a viagem estelar Né Que eu tô no mesmo sistema Aí a viagem interestelar Tá falando aqui Explora esse sistema estelar Fazendo uma viagem Para o hiper espaço Beleza É o que eu estou fazendo Colete recursos Para naves abandonadas Comecei ali Sobrevive e amplie sua nave É o que eu tô fazendo Três Construa câmaras de hipersona Isso eu não fiz Para sua tripulação Embarque em uma viagem Interestelar Pela hipérvia Ok Não é necessário Utilizar câmaras Para viajar Dentro do sistema solar Ok Eu já percebi isso Estou viajando Inclusive Você pode viajar Para o hiper espaço Utilizando o menu De sistema de nave Ok Menu Construção Objetos Instalações Câmera de hipersona Tá ok O que eu preciso Para fazer Uma câmera Câmera de hipersona Ah meu amigão Provavelmente tem Instalações Hipersona Ah não é tão caro Capaz de suspender As funções involuntárias Do corpo Enquanto preserva A saúde De cada célula Individual Durante a Êxtase Na verdade Não é êxtase É estase Utiliza Ácidos de energia Como recurso Ok 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 Bem É Inclusive Está sem energia Aqui Eu não devia ter destruído O painel de energia Ali Mas eu posso conectar Ele aqui Agora Inclusive É até legal Porque faz o segundo Caminho do motor Para cá Eu já estou Construindo aqui Já O armazém E vou construir Um outro armazenamento Aqui De De recursos Básicos Eu preciso De um outro armazenamento De recursos Básicos Eu acho que eu vou Deixar ele aqui Quase deixando ele aqui Aí esses recursos Básicos Inclusive Essa fresta Essa fresta Eu não preciso Dela aqui Não Sai Sai Não quero Isso Vou desmontar Essa fresta Aqui E aí eu vou Colocar um estoque Grande Justamente Aqui Aí aqui vai ficar Arma Essas paradas Eu posso colocar Até comida Na verdade Acho que Fica tranquilo Se eu botar Comida Pô O armazém Aqui Não tem Tá sem energia Caralho Tá ok Eu vou mover ele Pra cá Cantinho Bota ele aqui No cantinho Sem problemas Rapidão A gente arruma Isso aí Cara A galera Tá trabalhando Na frequência Muito boa Eu tô bem feliz Que mano A única coisa Que consume mais Do que o resto É carne artificial Carne artificial Eu tô tendo Problemas Pra manter Mas de resto Comida mesmo Não tá faltando Não Tá Tá de boa Tá bem de boa E a galera Tá reciclando As paradas Tudo Tá bom Tá muito bom O número de sucatas Aqui Vem diminuindo Mas também Ainda tem muita Sucata Pra refinar Nossa Tem sucata Dá pra caramba Aqui ó Agora eu vou Literalmente Transferir Eu vou transferir Os recursos Que a gente tem Aqui Pra cá Tem como Fazer isso Puts Não tem como Caralho Selecionar Itens Não Eu não quero Ajetar pro espaço Eu quero pegar Os itens Que estão aqui E transportar Eles pro outro Tá ligado É isso que eu quero Fazer Tá Na verdade Eu já vou botar Umas prioridades Aqui Entendeu Eu já vou pegar Comida Água Essas paradas E botar Nesse estoque Pequeno Aqui No outro Eu já boto Alguns Vai ficar melhor Mas bem organizado Agora sim Senhores Ó Bonitinho Coloquei as paradas Que Item meio que Geral Aqui Né Coloquei do lado De cá Aqui As fertilizantes Eles acabam colocando Raiz comestiva Essa coisa aqui Também Que não dá Pra colocar Na cozinha Aqui Tudo bem Dá pra usar Aqui de um estoque De meio que Né Intermediário Ali pra cozinha E tal E Enfim Nossa as colheitas Tão brabo Tô vendo um monte De caixa de comida Aqui mano Principalmente vegetal Nossa eu tenho Muito vegetal Cara Mas é muito mesmo E Cara eu acho Que eu vou parar De plantar um vegetal Aqui Eu vou plantar Mais carne Artificial O que mais falta Disparado É carne artificial Plantar mais dele E Ok Aí ó Já conseguimos tirar Mano tem um corpo Aqui Vocês tão vendo Que tem um corpo Aqui ainda Pois é Eu não sei como é Que a galera Ainda não arrancou Esse corpo Daí Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá então Instalações Não Esse é sistemas Hipermotor A gente consegue fazer ele Suavemente Perfeito A gente consegue fazer ele aqui Deixa eu só ver se tá certo Tipo Um Despaço da parede Deixa eu ver aqui Se tá certo Um despaço da parede Deixa eu ver É literalmente com Do lado da parede Né Então em tese Meu hipermotor Vem aqui ó Exatamente aqui Eu vou ter que mover Esse nó aqui ó Esse nó aqui Ele tá num lugar Que não tá muito Não tá muito legal Não tá muito nice Coloquei ele aqui No cantinho Tá vendo É eu acho que Eu vou colocar ele aqui Tudo bem Vou mover esse modo de energia Aqui porque senão Não tem como colocar o hipermotor Mas fazendo esse hipermotor Meu amigão Eu já tô suave hein Porra Já me ajuda demais mano Já vai duplicar Que vai pra 3200 O máximo de energia Que eu consigo ter Cara Já me ajuda demais mano Perfeito Vamos lá então Hipermotor Do lado aqui da parede Aí ó Agora a nave começa A tomar jeito de nave Já tem dois motores ali No meio ali centralizado E paco Chegou mais uma nave inclusive Né Deixa eu ver aqui ó Dá pra ver aqui Justamente o que eles estão vendendo Num preço legal né mano Deixa eu ver Eles vendem comida Mano Comida num preço legal 400 e tanto É um preço legal por comida Meu amigo Isso pra mim é um absurdo Mas enfim Cara o mais louco é que daria Será que dá pra ganhar dinheiro Com o comércio mano Tipo Comprar mais barato E vender mais caro Fiquei imaginando Isso ser possível Aqui no jogo cara Nossa Eles vendem muito fertilizante Galera E eles vendem no precinho Hein mano Caramba Meu fertilizante Tá acabando Cara Meu fertilizante Tá acabando Tá acabando Porra meu queridão Eu vou comprar Essa porra aí Vixe Eu vou comprar mesmo Véi O foda que Mano Olha o que eles estão querendo Véi Estão querendo essa parada Aqui ó Bloco de energia Eu não vou vender Óbvio Meu único Que tá sobrando Mano Eu vou vender aqui Duas Dois suprimentos médicos Tá Vou vender aqui Umas placas De De aço Tá E o bagulho que eu vou vender Placa de aço Tem essa célula de energia Também Mas isso eu vou deixar Placa de aço Eu consigo produzir Com uma certa facilidade Eu ainda tenho Bastante carbono E bastante metal básico Pra produzir bem mais Placa de aço É bem simples É um recurso bem básico Com 10 fertilizantes Galera Eu já consigo Ficar suave Consigo ficar suave Mano Porra Já me dá uma sobrevida Do caramba Então perfeito Já tá ótimo Inclusive esse negócio De energia aqui Cadê Cadê Eu tenho que selecionar Cara Aqui ó Dá pra selecionar ele Por aqui Ah legal Não sabia Vou conectar eles aqui Perfeito Agora o meu painel De operações Está funcional A gente consegue bater Aquele papo maroto Com os caras Inclusive eu consigo Até soldar Não é possível Soldar Sabe por que Não é possível Soldar Não é possível Soldar Operações desativadas Defina prontidão Do sistema No menu De sistemas Ah Eu teria que Botar o maluco Aqui Nível de prontidão Tá vendo Aqui ó Tem ele aqui ó Paf Aí eu consigo Ah enfim Eu nem vou olhar Isso agora Eu quero na verdade Explorar a outra nave Que tem aqui no canto É aquilo ali Que eu quero Tá pelo menos Agora minha nave Já está toda de boa Ah aí ó Agora chegou o cara lá Para fazer a operação Você está falando Com a federação mercantil Olá meus senhores Vamos comercializar Não mas eu não Não vou fazer isso Eu já estou Comercializando com eles Na verdade né Já estou pegando aqui Olha o fertilizante Chegando Ô coisa bonita Nossa Esse fertilizante Vamos ajudar demais Galerinha Putz mano Melhor coisa Que eu poderia fazer Cara a chapa de ferro Só para vocês verem Mano Que ó Com 0.2 De carbono E 0.2 De metal Eu consigo fazer Uma chapa de ferro Tá ligado Então um carbono Tá Que seria um carvão Em tese Faz 5 chapas de ferro Mano Sem contar que O próximo sistema Que eu vou Está falando que tem carbono Né E sem contar que o carbono Refina até do ar Cara Então É de boa né mano É meio stonks isso aí Cara Mas galera é o seguinte Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Ok Porque a próxima coisa Que eu vou fazer aqui Mano A gente conseguiu fazer Uma Esse episódio aqui A gente conseguiu realizar Uma parada do caralho Tá ligado Eu só vou esperar aqui Construir o motor Enquanto eu me despeço Mas a gente conseguiu aqui Já estabilizar Toda a parte logística Da parada A gente já está com uma previsão Muito boa De comida né A gente está com um cadáver De fertilizante A gente não é autossustentável Ainda vou depender de comércio Para comprar fertilizante Mas com outras naves Que meia de fertilizante A 99 conto Tipo essa aí A gente consegue sim Se eu achar mais piratas E eu conseguir matar eles Para pegar mais arma E usar na troca Melhor ainda Porque aí eu vou ter A arma vale muito É muito valiosa Então a gente consegue ter volume No próximo sistema Eu ainda consigo produzir mais aço Que também dá para usar Para falar a verdade Então Pô Está de boa Para o próximo episódio Então A gente vai explorar Lá em cima Aquela nave E eu vou focar um pouco mais No conforto Dos tripulantes Provavelmente Eu vou construir ali Mais um fliperama Eu vou tentar construir Umas paradas de diversão Para a galera Porque só tem uma Para a diversão Que é o fliperama Vou ver se eu consigo fazer Mais alguns comércios Vantajosos Para a gente E pô A previsão É muito boa No momento Eu pensei que ia dar merda Por um momento Mas depois Agora a coisa começou A se estabilizar Um pouquinho E os comércios Estão fluindo Coisa está legal Enfim É isso aí Valeu Até a próxima Tamo junto E fui Tchau Tchau